Música Registrando a presença dos senhores deputados Maio Crispim, Jean Mendonça, Thaísa Sousa e delegado Camargo com a justificativa de ausência do deputado delegado Lucas e deputado Alan Queiroz está aberta a 19ª reunião ordinária da Comissão de Constituição e Justiça e de redação da 11ª Legislatura da Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia Peço a deputada Thaísa que faça a leitura da ata da reunião anterior Presidente, Raquel dispensa a leitura da ata Vamos passar a distribuição dos projetos para análise e parecer Projeto de Lei Complementar nº 36 de 2023 de autoria do deputado Ismael Crispim altera e revoga dispositivos da Lei Complementar nº 536 de 2009 alterado pela Lei Complementar nº 564 de 2010 Lei Complementar nº 579 de 2010 e Lei Complementar nº 1053 de 2019 para relatar a deputada Thaísa Projeto de Lei nº 213 de 2023 de autoria do deputado Luiz Hospital declara de utilidade pública Associação de Mães, Pais e Amigos e Autistas de Seringueira Amas do Estado de Rondônia para relatar deputado Jean Mendoza Projeto de Lei Lei nº 214 de 2023 de autoria do Poder Executivo autoriza o Poder Executivo abrir crédito adicional suplementar por superávit financeiro até o valor de R$ 280 mil em favor da Unidade Orçamentária Agência Estadual de Vigilância e Saúde para relatar o deputado Rodrigo Camargo Projeto de Lei nº 215 de autoria do Poder Executivo autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional suplementar por anulação até o valor de R$ 1 milhão em favor da Unidade Orçamentária Secretaria de Estado da Agricultura para relatar deputado Jean Mendoza Projeto de Lei nº 216 de autoria do Poder Executivo autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional suplementar por anulação até o valor de R$ 335 mil em favor da Unidade Orçamentária Secretaria de Estado de Assistência e Desenvolvimento Social para relatar a deputada Thais Projeto de Lei nº 217 de 2023 de autoria do Poder Executivo autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional suplementar por superávit financeiro até o valor de R$ 268.612,37 em favor da Unidade Orçamentária Deputado Departamento Estadual de Estrada e Rodagem e Transporte para relatar a deputada Rodrigo Camargo Projeto de Lei nº 127 Oi Pela Ordem Bom dia Registrar Oi Eu gostaria de solicitar o senhor se não está na ordem aí da reunião da comissão para colocar em pauta o Projeto 53 de minha autoria se possível Seria isso se possível colocar eu vou estar participando aqui eu queria dar uma uma sugestão eu gostaria de encaminhamento se possível, tá? Só um minuto Deputada Cláudia vamos pedir para trazer eu acho que o que a senhora está pedindo é para que seja incluído na votação não é na pauta para distribuição, né? Não, ele está para ser votado Isso, na votação Tá Então até chegar esse momento o projeto deve estar aqui Tá bom? Muito obrigada Projeto de Lei nº 218 de Autoria do Poder Executivo que autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional suplementar por anulação até o valor de 353.980 reais com 42 centavos em favor da Unidade Orçamentária Fundo Estadual de Prevenção Fiscalização e Repressão de Torpecentes Para relatar Deputado Jean Mendonça Projeto de Lei nº 219 de 2023 de Autoria do Poder Executivo autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional suplementar por anulação até o valor de 1 milhão de reais em favor da Unidade Orçamentária Fundação Cultural do Estado de Rondônia Fonsep Para relatar Deputado Rodrigo Camargo Projeto de Lei nº 221 de 2023 de Autoria do Poder Executivo autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional suplementar por anulação até o valor de 5.380.000 em favor da Unidade Orçamentária Procuradoria Geral do Estado para relatar Deputada Thaisa Projeto de Lei nº 222 de 2023 de Autoria do Poder Executivo autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional suplementar por superávit financeiro crédito adicional suplementar por anulação até o valor de 300 mil reais para relatar Deputado Jean Mendonça Projeto de Lei nº 223 de Autoria do Poder Executivo autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional suplementar por superávit financeiro e crédito adicional suplementar por anulação até o valor de 100 mil reais para relatar Deputado Rodrigo Camargo Senhor Presidente Só uma questão de ordem Pois é Vossa Excelência na hora da distribuição das relatorias distribuiu a minha relatoria o Projeto de Lei nº 219 de 2023 na qual consta abertura de crédito de 356 mil reais isso na mensagem do governo porém verifico que no projeto de lei a abertura fala em um milhão de reais então descompasso aqui só para deixar registrado que no momento do meu voto eu falei por que eu faço isso nesse momento porque na pauta desta comissão no item 8 também me foi passado no projeto de lei 219 o valor de um milhão de reais porém na mensagem consta 356 mil só para deixar registrado essa dissonância aqui tá bom? Obrigado Presidente Mas aí faz os esclarecimentos no momento do voto Só para registrar aqui Obrigado Presidente Na verdade até uma questão material né Projeto de Lei nº 224 de 2023 de autoria do Poder Executivo autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional suplementar por anulação até o valor de 8 milhões em favor da unidade orçamentária Secretaria de Estado de Justiça Ser Justiça para relatar deputado Jean Mendoza Projeto de Lei nº 225 de 2023 autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional registrar aqui a presença do deputado Alain Queiroz Crédito adicional suplementar por anulação até o valor de 576 mil 268 reais com 70 centavos em favor da unidade orçamentária Instituto de Pesas e Medidas do Estado de Rondônia para relatar deputado Alain Queiroz Projeto de Lei nº 227 de 2023 de autoria do Poder Executivo autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional suplementar por superávit financeiro até o valor de 7 milhões e 54 mil 239 reais com 75 centavos em favor da unidade orçamentária Instituto de Previdência dos Servidores Públicos de Rondônia para relatar deputado Rodrigo Camargo Projeto de Lei nº 228 de autoria do Poder Executivo que autoriza abrir crédito adicional suplementar por excesso de arrecadação até o valor de 7 mil 218 reais com 33 centavos em favor da unidade orçamentária Fundo Especial de Modernização e Reapareamento da Polícia Militar do Estado de Rondônia for Respon para relatar a deputada Thaisa Projeto de Lei nº 229 de 2023 de Autoria do Poder Executivo que autoriza o Poder Executivo abrir crédito adicional suplementar por superávit financeiro até o valor de 85 milhões 557 mil 622 reais com 74 centavos em favor da unidade orçamentária Fundo Estadual de Saúde a voca a relatoria Projeto de Lei nº 230 de Autoria do Poder Executivo autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional suplementar por superávit financeiro até o valor de 1 milhão e 500 mil reais em favor da unidade orçamentária Fundo Especial de Modernização da Procuradoria Geral do Estado de Rondônia Para relatar deputado Thais registro a presença do deputado Luizinho Goebel Projeto de Lei de Autoria do Deputado Cássio Góes fica instituída a Semana Alusiva à Cultura Incentivo e Divusão da Língua Pomerana no Calendário Oficial do Estado de Rondônia Para relatar deputado Alain Queiroz Projeto de Lei nº 232 de 2023 Autoria do Deputado Cássio Góes denomina de Seu de Oliveira a Rodovia Estadual 492 entre os municípios de Paracis e São Felipe do Oeste Para relatar deputado Luizinho Goebel Projeto de Lei nº 233 de 2023 de Autoria do Deputado Pedro Fernandes estabelece penalidades administrativas destinadas a combater o roubo o furto e a receptação de cabos e fios metálicos geradores baterias transformadores e placas metálicas no âmbito do Estado de Rondônia Para relatar deputado Rodrigo Camargo Projeto de Lei nº 233 de Autoria de Deputado Jean Mendonça declaro de utilidade pública Associação de Pais e Amigos 12 excepcionais de Candês de Amari a Pai Candês Estado de Rondônia avocam a relatoria Projeto de Decreto Legislativo de Autoria Deputado Delegado Lucas concede medalha do mérito legislativo ao Sr. Cássio Barros da Silva em reconhecimento às contribuições trazidas ao Estado de Rondônia para relatar deputado Luizinho Guaibel Projeto Decreto Legislativo da Autoria Deputado Delegado Camargo dispõe sobre a sustação total da Resolução 0.280 que aprova o regulamento de adequação da escala de serviço estabelece fluxograma de procedimentos de redução de carga horária do policial militar responsável por pessoa com deficiência à luz da Lei 5.344 de 12 de maio de 2022 da Outra Providência para relatar ao deputado Alain Queiroz Projeto de Resolução número 50 de 2023 de Autoria Deputado Cássio Góes dispõe acerca da criação no âmbito da Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia da Frente Parlamentar da Juventude para relatar a deputada Thais Projeto de Lei 240 de 2023 de Autoria do Poder Executivo autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional suplementar por superávit financeiro até o valor de 700 mil reais em favor da Unidade Orçamentária Agência de Regulação de Serviços Públicos Delegados do Estado de Rondônia a Gero avoco a relatoria Projeto de Lei 241 de 2023 Autoria do Poder Executivo autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional especial por anulação até o valor de 3.353.757 com 80 centavos e cria a ação do Orçamento Programa do Estado de Rondônia para o exercício 2023 em favor da Unidade Orçamentária Corpo de Bombeiros Militar para relatar o deputado Jean Mendoza Projeto de Lei número 242 de Autoria do Poder Executivo cria unidades orçamentárias ações e programas e autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional especial por anulação avoco a relatoria Projeto de Lei número 243 de 2023 mensagem 168 cria unidades orçamentárias ações programas e autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional especial por anulação para relatar o deputado Rodrigo Camargo Projeto de Lei número 244 de 2023 de Autoria Deputada Dra. Thaisa Institui o Dia Estadual Voltado à Saúde da Mulher com Prevenção ao Câncer de Mama e de Colo de Último a Cifris e a Cifris Congênita no terceiro sábado do mês de Outubro de cada ano dia verde e rosa para relatar deputado Alain Queiroz questão de ordem senhor presidente sim vossa excelência distribuiu para minha relatoria o projeto de lei número 243 de 2023 que cria unidades orçamentárias ações de programas e autoriza o poder executivo abrir crédito adicional especial por anulação porém não foi dito o valor tem como deixar vossa excelência deixar não tem na emenda o valor por isso eu estou lendo o que está aqui eu não fui lá ler a mensagem então não tem se quiser passar passa para o deputado ver e qualquer alteração que vossa excelência entender que seja necessário no momento do voto vossa excelência já pode identificar projeto de lei número 245 de 2023 deputado afonso cândido institui no calendário cultural oficial do estado de rondônia o evento denominado festa do jacaré realizado pelo povo indígena arara da terra indígena igarapé de loutes celebrado anualmente na última semana de setembro para relatar deputado jean mendonça projeto de lei número 246 de 2023 autoria deputado afonso cândido dispõe sobre a priorização do pagamento de benefícios auxílios verbas indenizatórias recisórias e pecúnias às mulheres vítimas de violência doméstica no âmbito do estado de rondônia e da outras providências para relatar a deputada taíssa projeto de lei de autoria deputado afonso cândido número 247 emenda dispõe sobre a reserva de vagas de emprego para as mulheres vítimas de violência doméstica e familiar nas empresas prestadoras e serviços do estado de rondônia e da outras providências para relatar deputado rodrigo camar projeto de lei número 248 de 2023 de autoria deputada alainqueiroz institui no âmbito estadual o serviço voluntário de capelania escolar nas unidades da rede pública estadual de ensino no estado de rondônia e da outras providências para relatar deputado Jean Mendonça projeto de lei número 249 de 2023 autoria deputado Cássio Góes dispõe sobre o protocolo individualizado de avaliação para alunos com transtornos globais do desenvolvimento incluindo-se o transtorno do aspecto autista nas instituições de ensino do estado de rondônia para relatar deputado Rodrigo Camargo projeto de lei de autoria deputado Camargo número 250 dispõe sobre as isenções dos pagamentos de taxa de inscrição em concurso público e processos seletivos realizados no âmbito do estado de rondônia e adota outras providências para relatar deputado Luizinho Goebel projeto de lei número 251 de 2023 de autoria deputado Jean Mendonça institui a política estadual de valorização na mulher no campo no âmbito do estado de rondônia para relatar deputado Alan Queiroz projeto de lei número 252 de autoria deputado Laerte Gomes declara justiça publica o fundo emergencial de febre afetosa fefa do estado de rondônia para relatar deputado Alan Queiroz projeto de lei número 253 de autoria deputada Luizinho Goebel institui o calendário oficial do estado de rondônia o evento agro show feira de agronegócios de Machadinho do Oeste avoco a relatoria projeto de lei número 254 de autoria deputada Rosângela Donadon dispõe sobre a criação de políticas públicas para pessoas que sofrem de distúrbios e deficiências vocais permanentes no âmbito do estado de rondônia para relatar deputada Thais veto total mensagem 169 número 40 veto total ao projeto de lei número 146 de 2023 de autoria da senhora deputada doutora Thais que dispõe sobre a escola cívico-militares no estado de Rondônia e da ausprovidência avoco a relatoria bom nós terminamos de distribuir de rostrugio-feu de rostrugio-feu de rostrugio-feu Agora nós vamos para a discussão dos projetos. Nós temos o projeto de lei número 119 de 2023, de autoria deputada Rosângela Donadon, que dispõe sobre a implantação de sistema biométrico de identificação de recém-nascidos no estado de Rondônia. Havia um pedido de vista de autoria do deputado Rodrigo Camargo. A informação é que não houve no período a manifestação. Já foi feita aqui a leitura do voto. Eu vou pedir só para ler novamente. Porque aquele pedido de vista foi feito naquele momento do conhecimento do voto. Então eu vou pedir para ler novamente, para que a gente possa deliberar. Deputada Thaisa, por gentileza. Segundo o deputado Lucas Torres, ele vota pela aprovação do projeto de lei ordinária 119 de 2023, e traz a seguinte mensagem, que é uma medida de grande importância, capaz de enriquecer um banco de imagens com padrões de alta qualidade, facilitando pesquisas com maior precisão, contribuindo para a erradicação de subregistros, principalmente por se tratar de uma tecnologia que nos parece apta e eficiente para evitar tráfico de crianças, sequestros, tráfico internacional para exploração sexual, adoção ilegal, inclusive abandono de bebês recém-nascidos pela mãe. E eu trago uma ponderação aqui, deputado Ismael, que tendo em vista que recentemente estive na maternidade municipal de Porto Velho, e lá fazendo a visita, a gente sabe que já tem o cartório, mas falta essa situação do sistema biométrico. Justamente porque a gente sabe que muitas crianças que muitas das vezes não estão nos registros das identidades de forma rápida, automaticamente não ficam no registro quando a retirada de uma criança de sua mãe dificulta aquela família encontrar o seu familiar, tendo em vista que não está nos registros da Polícia Civil. Então, projeto de excelência, e eu como mãe sei muito bem como é importante para proteger os nossos filhos. Obrigada, seu presidente. Voto favorável do relator e o meu é favorável também. Só para fazer uma justificativa. O voto do relator é contrário à aprovação da matéria. Mas ele falava aprovação e depois ainda dá uma justificativa e negativa favorável. A técnica legislativa é que induz. Nosso parecer é contrário à aprovação do projeto de lei ordinária nº 119, de 2023, que dispõe sobre a implantação do sistema biométrico de identificação dos recém-nascidos. Só para ver a justificativa... Entretanto... Ele faz a justificativa do relator é que a matéria está inserida no âmbito das prerrogativas privativas do Poder Executivo. Por isso, ele opina... Infelizmente, o projeto tem uma técnica legislativa confusa. A palavra que deveria estar em destaque seria contrária e, na verdade, está em destaque à aprovação. E ele ainda traz uma fundamentação no projeto que eu acabei de ler, que é a fundamentação que é favorável ao projeto em negrito. Então, a técnica legislativa do projeto está bem confusa. Mas, assim, o relator é contrário ao projeto, mas eu, como o meu voto, já vou antecipar que é favorável. O voto do relator é pela rejeição da matéria. Pergunto... Tem algum deputado online nos acompanhando? Pergunto como vota o deputado Alain Queiroz. Acompanho o relator, presidente. Como vota o deputado Rodrigo Camargo. Excelência. Só para deixar registrado, este projeto que está tratando sobre a implementação do sistema biométrico de identificação de recém-nascida aqui no estado de Rondônia, ele houve um pedido de vista da minha parte. E, embora não conste nos autos aí, a minha equipe fez toda uma análise. Eu encontro aqui, inclusive, vou pedir a juntada a vossa excelência. E este projeto, que é de autoria da ilustre deputada Rosângela Donadon, há projetos semelhantes a esses, tanto na Câmara dos Deputados, quanto nos estados de Santa Catarina, Amazonas, Paraná e Pernambuco. Então, outros estados da federação já se debruçaram sobre essa matéria. E a relatoria do ilustre deputado Lucas Torres, na qual emitiu parecer desfavorável, eu irei acompanhá-lo, porque, de fato, há um vício de iniciativa. Essa matéria, ela é de competência do Poder Executivo. E, se essa casa, desde lá, estaria usurpando e ferindo a Constituição Estadual e Federal. Razão pela qual, presidente, eu acompanho o voto do ilustre deputado Lucas Torres, que, registre-se, vai no mesmo sentido da nota técnica emitida por esta casa em relação à matéria. Ou seja, a nota técnica dos nossos consultores legislativos é pela inconstitucionalidade. O deputado relator Lucas, pela inconstitucionalidade. Então, eu irei acompanhá-los nesse sentido, pedindo a vossa silência, neste momento, a juntada do parecer da minha equipe. Obrigado, presidente. Recepciono aqui as observações do pedido de vista do deputado Rodrigo Camargo. E pedir a gentileza dos senhores, quando do pedido de vista, proceder também de forma regimental. Porque, se o deputado não está presente, não conseguiria fazer a justificativa. Então, é importante que conste nos autos a observação do pedido de vista. Com o voto do relator, que é contrário à matéria. Voto o deputado Alain Queiroz, que acompanha o voto do relator. E voto o deputado Rodrigo Camargo, que também acompanha o voto do relator. Pergunto como vota o deputado Luizinho Goibel. A presidência também acompanha o voto do relator. Nós temos um voto divergente, que é o voto da deputada Thaisa. Portanto, está aprovado e segue a tramitação por quatro votos a um. Projeto de lei número 77 de... Presidente, só uma questão de ordem, em relação à matéria passada. Eu não sei se o V. Silêncio irá determinar que seja encaminhado, como nós já combinamos aqui, como uma proposta de indicação coletiva. Já estou entendendo que isso está automático. Ah, está. Projeto de lei número 77 de 2023, de autoria do deputado Delegado Camargo, dispõe sobre a responsabilidade civil do Estado de Rondônia quanto aos crimes praticados por apenados beneficiados com a saída temporária. O parecer é do deputado Luizinho Goibel. Obrigado. Obrigado. Presidente, o nosso relatório é contrário à aprovação da matéria do projeto de lei 7.7.2023, de autoria do deputado Camargo. Excelência, por questão de ordem. Tendo em vista que eu estou tendo conhecimento do parecer do ilustre relator neste momento, eu peço para a vossa excelência, vista do projeto, para que eu possa fazer as adequações corretas, e entender pertinente, antes de vossa excelência colocar em votação. Perfeito. Projeto de lei nº. 5.7.2023, de autoria do deputado Cironi Deiró, dispõe sobre a obrigatoriedade de instalação de trocadores para crianças, jovens e adultos, com deficiência em estabelecimentos públicos e privados no âmbito do estado de Rondônia. Relatoria, deputado Rodrigo Camargo, para relatar. Presidente, uma questão de ordem. O projeto de lei 242.2023 foi distribuído e ficou vossa excelência como relator. Teria algum problema de passar essa relatoria a mim? Tem, tem interesse. Tem? Então tá. Por isso, por isso. Por isso. Tchau. 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 ou não pode tramitar. Em relação à tramitação legalidade, constitucionalidade, regimentalidade, o meu voto é favorável. Porém, com a apresentação de uma emenda modificativa, tendo em vista que no projeto ordinário que impõe uma multa para quem não cumprir, esta multa seria destinada à Secretaria Estadual de Pessoa com Deficiência. E, na modificação que eu sugiro, é para Secretaria Estadual de Assistência Social. Então, o meu parecer pela tramitação é favorável e peço a que V. Exª posteriormente coloque em destaque a votação da emenda modificativa. É como voto, Sr. Presidente. O projeto 157-2023, de Autoria do Deputado Cironi Leiró, Relatoria do Deputado Rodrigo Camargo. Nós vamos votar primeiramente o parecer, que é favorável, e depois nós vamos votar a emenda em destaque. Certo? Pergunto como vota o deputado Alain Queiroz? Acompanho o relator, presidente. Como vota o deputado Luizinho Goibel? Com o relator. Como vota a deputada Thaísa? Favorável. A presidência também acompanha o relator. Está aprovado o parecer. Coloco em votação a emenda proposta pelo nosso relator, deputado Rodrigo Camargo. Pergunto como vota o deputado Alain Queiroz? Voto também favorável, presidente. Como vota o deputado Luizinho Goibel? Acompanho o voto do relator. A emenda no sentido é, mesmo que está tendo a despesa, vai recepcionar a multa. Eu acho muito justo. Quem faz a gestão do projeto é... Muito justo. Muito justo. Como vota a deputada Thaísa? Favorável. A presidência também é de voto favorável. A autoria do deputado Rodrigo Camargo. Portanto, está aprovado o parecer com a emenda. Projeto de lei número 173 de 2023. A autoria da deputada Rosângela Donadon. Dispõe sobre as medidas para coibir a criação ou a utilização de perfis falsos nas redes sociais e aplicativos de mensagem com o objetivo de cometer crimes ou propagar notícias falsas no âmbito do estado de Rondônia. A relatoria do deputado Alain Queiroz. Deputado Alain, para relatar. Presidente, vou fazer a leitura do nosso relatório do projeto de lei 173 de 2023. A autoria da deputada Rosângela Donadon. Dispõe sobre medidas para coibir a criação e utilização de perfis falsos nas redes sociais e aplicativos de mensagens com o objetivo de cometer crimes ou propagar notícias falsas no âmbito do estado de Rondônia. A autoria da deputada Rosângela Donadon. Presidente, embora o mérito da matéria seja algo que eu, inclusive, fui vítima recentemente da minha família, minha esposa, com hacker nas suas redes sociais, causando prejuízo para muitas pessoas, entendemos que esse debate foge da nossa competência. Então, o nosso voto foi contrário ao projeto, mas aqui embasando que a iniciativa invade a competência da legislativa privativa da União. Então, essa discussão já vem sendo debatida a nível nacional e nosso voto, portanto, foi contrário ao projeto devido à invasão de competência. O voto é pela rejeição da matéria. Pergunto como voto, deputado delegado Camargo. Obrigado. Obrigado. Senhor presidente, eu vou acompanhar o voto do deputado Alan Queiroz, já que a nota técnica desta casa também se manifestou a respeito da inconstitucionalidade formal, orgânica, e nós estamos falando aqui como bem apontado pelo deputado. Na verdade, nós estamos tratando sobre proteção, proteção de dados, sobre matéria que envolve direito civil ou matéria híbrida, direito civil, direito penal, e de fato isso é a competência privativa da União para legislar. Então, em razão da constitucionalidade e legalidade, eu acompanho o voto do deputado Alan Queiroz. O deputado Luizinho como vota. Acompanho o relator. O deputado Thaisa. Aproveitar para parabenizar a equipe técnica da casa, que vem trazendo notas técnicas bem esclarecedoras, por isso que eu voto com o relator. A presidência acompanha o relator, portanto, está rejeitada a matéria e vai ao arquivo. Projeto de lei número 111 de 2023, de autoria da deputada Cláudia de Jesus, institui no calendário estadual o dia 25 de março como dia estadual pelo fim do feminicídio no âmbito do estado de Rondônia, e designa a inflorescência do girassol, como símbolo do enfrentamento da violência contra as mulheres. A relatoria do deputado Lucas Torres. Peço a deputada Thaisa, vejo aqui que o projeto tem emendas. E o pior é que tem um projeto, tem dois projetos, só que vai ocorrer o olho em dois projetos, mesmo o mesmo, está aqui. A mensagem do olho em dois projetos, o mesmo coisa, o que é isso? Esse povo está louco. Não se viu. Não se viu. Presidente, o deputado Lucas Torres, a conclusão dele fala o seguinte, pelo exposto, com base na apreciação dos positivos constantes do projeto, considerando as justificativas apresentadas pela sentilitíssima deputada Cláudia de Jesus, autora da proposta, mas, sobretudo, amparo nos fundamentos legais e, diante da importância da proposta, somos favoráveis à sua apreciação com as seguintes emendas. Ele traz aqui vários pontos. Portanto, concluímos que, um, a proposta traz como ponto principal a criação de data comemorativa alusiva ao combate ao feminicídio. Dois, traz ainda a representação do girassol como símbolo da violência contra a mulher e o feminicídio. Três, a ingerência em atividades exclusivas do Poder Executivo disposta ao artigo 4 requer a sua supressão. E quatro, a proposta não institui feriado, mas a instituição da data visa a conscientização da saúde, a proteção ao combate da mulher contra mulheres e ao feminicídio. A proposta requer emendas para sua apreciação. E aí ele até traz uma questão técnica que, com a máxima vende, sugerimos também a alteração da redação da emenda, eis que o nome científico está faltando uma letra e o final da emenda fica mais compreensível se vou substituído com símbolos do enfrentamento da violência contra as mulheres e contra o feminicídio. Favorável com a emenda. Observa que é mais uma questão de técnica legislativa e também trazendo de uma maior, com alguns símbolos para ficar mais compreensível. Colocam, então, em votação o parecer com a emenda. A pergunta como vota o deputado Alain Queiroz. Parecer favorável com a emenda. Acompanhe a relator, presidente. Como vota o deputado Rodrigo Camargo. Com o relator. Como vota o deputado Luizinho Guaibel. Com o relator. A presidência também acompanha o relator. Está aprovado o projeto. Por unanimidade, segue a tramitação. Projeto de lei número 188 de 2023, da autoria do deputado Cironi Deiró. Institui a semana de lazer cultural e esportiva da pessoa com deficiência, a ser realizada anualmente durante a semana da pessoa com deficiência intelectual e múltipla, no período de 21 a 28 de agosto, nos 52 municípios do estado de Rondônia. Está a relatoria do deputado Rodrigo Camargo. Sr. Presidente, trata-se de propositura do deputado Alain Queiroz. Aqui já encontra-se incluído no presente projeto uma nota técnica da assessoria legislativa dessa casa no tocante à constitucionalidade dos artigos 1, 2, 3 e 6º e inconstitucionalidade dos artigos 4º e 5º. Diante disso, Excelência, eu voto pela aprovação do projeto, porém, peço a votação em separado, de uma emenda supressiva, que é em relação ao artigo 4º. Você consegue fazer a leitura, Rodrigo, para a gente? Claro, claro. Por favor. Vamos lá. O artigo 4º, da propositura original do deputado Alain Queiroz, ele diz assim, abro aspas, A Seja o Céu será responsável pelo planejamento, organização e execução das atividades da Semana de Lazer Cultural e Esportiva. A organização e execução da Semana de Lazer Cultural e Esportiva da pessoa com deficiência e doenças raras deverá ser realizada com a participação de todas as secretarias, autarquias e fundações do governo, sempre em parceria com as prefeituras, entidades e organizações ligadas à inclusão de pessoa com deficiência. Qual é a inconstitucionalidade aqui, apresentada na própria nota da Secretaria Legislativa? Bom, aqui nós temos mais uma vez uma violação ao princípio da separação dos poderes, já que está no artigo 4º, determinando a execução de uma semana com diversas atividades que ocorretaria despesas a Seja o Céu sem a devida previsão orçamentária. Então, no tocante às demais, não vejo óbice, favorável. Agora, tendo em vista que está criando aqui uma obrigação orçamentária, o meu voto é favorável, porém com a emenda supressiva apenas do artigo 4º. É como voto, Sr. Presidente. Então, vamos, se V. Exª, concordar, colocar a votação em destaque do projeto e depois da emenda. O parecer favorável, né? Isso, depois da emenda supressiva está criando o quadro. Então, a gente coloca em votação o parecer favorável com a emenda supressiva. O projeto de lei nº 188, de 2023, da relatoria do deputado Rodrigo Camargo, recebe o parecer favorável com uma emenda supressiva. Pergunto como vota o deputado Alain Queiroz. Acompanhe, presidente. Como vota o deputado Luizinho Guaibel. Com o relator. Como vota a deputada Thaisa. Com o relator. A presidência acompanha o relator, portanto, está aprovado o parecer no projeto de lei nº 188, de 2023, com emenda. Senhores, dado o adiantado da hora, resta-nos só mais um projeto para ser votado e nós já estaremos concluindo a reunião de hoje. Projeto de lei nº 191, de 2023, de autoria do deputado Luiz do Hospital, que dispõe sobre a criação do banco de dados para armazenamento de informações e quantitativo de pessoas com doenças renais crônicas no âmbito do estado de Rondônia. Relatoria, deputada Thaisa. Gostaria de parabenizar o deputado Luiz do Hospital pela iniciativa do projeto, um projeto de importância, mas, infelizmente, tem consonalidade formal subjetiva. Voto pela desaprovação do projeto, tendo em vista que compete a iniciativa do Poder Executivo, tanto é que a nota técnica da casa é no mesmo sentido. Com o parecer contrário, portanto, pela rejeição na matéria da deputada Thaisa, pergunto como vota o deputado Alan Queiroz. Bem, presidente. Projeto nº 191, de 2023, que é de autoria do deputado Luiz do Hospital. Como vota o deputado Rodrigo Camargo? Obrigado. Eu acompanho o relator, presidente. O voto, como vota o deputado Luizinho Boebel. Com o relator. A presidência também acompanha o relator, portanto, está rejeitado a matéria e vai ao arquivo. Nada mais havendo a tratar, está encerrada a presente reunião e convoco a reunião ordinária para o dia 31 de outubro de 2023, no horário regimental. Muito obrigado a todos.